Boa noite, quero cumprimentar o presidente da Comissão Nacional da Verdade, Paulo Sérgio Pinheiro, o presidente da Comissão Estadual da Verdade, Adriano Diogo, a minha querida amiga, eterna e reconhecida batalhadora na luta pela visibilidade, memória e o não esquecimento dos mortos e desaparecidos, Amelinha. Bom dia, estar nesse momento aqui hoje foi muito difícil para mim, foi muito difícil porque é um misto de alegria e de sofrimento, é um misto de alegria o ver e poder ver, estar viva e participar do governo da presidenta Dilma, a Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade instalada, com realizações bastante importantes e a Comissão Estadual da Verdade, também. Duas comissões e o fato de estarmos aqui trazendo, como a Amelinha disse, e eu não vou repetir, eu só vou corroborar, fortalecer e concordar com todas as palavras que ela disse e com o real sofrimento que eu sei que foi dizer disso. Sofrimento porque cada momento que falamos desse passado tão presente, ele nos torna a vivê-lo. e, como Walter Benjamin fala, é muito importante lembrar para não esquecer e não repetir. esse ato, verdade e gênero, traz à tona a visibilidade, à luz do dia e à luz da noite, todas as mulheres guerreiras que deram toda a sua juventude na luta pela democracia, justiça social, liberdade contra a ditadura e deixamos, e aí eu falo me incluindo, deixamos no armário guardado todos os sonhos da juventude para lutar por um Brasil mais justo, mais democrático, sem desigualdade social, de classe e é por isso que estar aqui me ajuda a dizer valeu a pena. E as mulheres precisam sem dúvida nenhuma serem lembradas, serem celebradas nesta luta e estar ao lado da Melinha, que hoje é impressionantemente forte, porque nós saímos da cadeia no mesmo dia. Com a Rosa, com a Rosa, e isso é um dia que ninguém esquece, não é? Nós não sabíamos para onde nós estávamos saindo. E eu também, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, eu também fui presa, fui com meu, então, meu ex-marido, Ricardo Prata, tinha uma filha e quando se diz que a tortura é só física, não é verdade. A tortura psicológica e a tortura emocional, ela é absolutamente violenta. E nesse momento aqui, no ato aqui, eu fui convidada, hoje eu ocupo um cargo de ministro de Estado, e eu fui convidada para homenagear uma grande mulher, uma grande amiga e uma grande companheira, que é a Inês Etienne. Antes de homenagear a Inês Etienne, eu quero dizer que eu tenho uma dívida de gratidão eu e minha filha, temos uma dívida de gratidão muito grande com duas pessoas que estão nessa sala, o Expedito Prata e a Regina, que é o local onde eu fui presa com ela, e da minha filha eles cuidaram. Por um bom tempo. E a vida vai nos trazendo sempre as memórias, as recordações, e a gente tem que saber, lembrar para avançar, não lembrar para ficar no mesmo lugar. E eu acho que a Melinha é um exemplo disso. Então, a Melinha, também, como mulher que, depois que saiu da cadeia, dedicou sua vida também, não só aos mortos desaparecidos, mas à luta pelos direitos das mulheres, como eu, e como várias aqui, eu acho que é simbólico. Eu homenagear a Inês para mim e falar sobre a Inês é muito forte. Inês e eu nos conhecemos em Belo Horizonte, há muitos e muitos anos atrás. A Inês era minha guru. A Inês era uma pessoa de fácil diálogo quando ela acreditava nas pessoas que estavam ao lado dela. E a Inês era uma pessoa muito generosa. Naquela época, continua sendo uma pessoa muito generosa. É tão generosa que foi ela que sobreviveu na Casa da Morte em Petrópolis e foi ela, com seu sofrimento, ela conseguiu lapidar esse sofrimento fazendo a denúncia da Casa da Morte em Petrópolis. E, ao fazer essa denúncia, a Inês não está aqui porque ela não tem condições de vir até hoje. Ela está fragilizada em uma casa em Petrópolis. Niterói. Niterói. Acho que tanto que eu ouvi Petrópolis nesses últimos dias. A Inês é responsável. A sua coragem e a sua ousadia permitiu que nós soubéssemos da existência dessa Casa da Morte. A Inês, o título do livro recém-lançado sobre o Carlos Alberto Soares de Freita, o Beto, seu amigo esteve aqui, ele tem uma dimensão muito forte, que é o torturador, dizia, seu amigo esteve aqui. Ele esteve na casa. E lá ele foi assassinado. E a Inês, quando resolveu contar esta história, ela se revitalizou. E se revitalizou de uma maneira que é impressionante. Eu morava na Paraíba e a Inês estava em Fortaleza, na casa de uma irmã. E lá ela estava estruturando todo esse processo de denúncia. Muito cuidadosa, muito zelosa da tarefa dela, ela compartilhou isso com pouquíssimas pessoas. e a Inês tem um depoimento sobre a violência sexual ocorrido com ela, dos mais fortes que eu já ouvi. e ela não... como nós, ela também teve muita dificuldade, igualzinho o que a Melinha falou, de falar sobre isso. Porque falar sobre violência sexual é desnudar-se. E a Inês, ao desnudar-se, contando, ela entregou para toda a sociedade brasileira a denúncia da Casa da Morte. como a Inês sobreviveu à Casa da Morte, não sabemos. Mas, a Inês, de onde estiver, ela tem certeza absoluta da... da importância desse ato dela. e eu acho, de vez em quando, eu encontro com ela. Eu... para mim, o que ela passa hoje, com todas as dificuldades que ela está vivendo, dificuldades físicas e dificuldades de... de memórias, é... que aquilo que ela fez, esse ato que ela fez, deu vida novamente a ela. E isso, como mulher, é absolutamente excepcional. e absolutamente exemplar. E não teve Adriano, Paulo Sérgio, Amelinha, não teve... não havia pessoa mais merecedora da abertura desta... desta... série de violência e gênero, não é? Verdade e gênero. do que a escolha da Inês. Inês, como toda mineira, que nós duas somos, a Inês, como toda mineira, é ressabiada. Olha para frente, olha para trás, olha para o lado, mas na hora que decide, segue um caminho e não tem volta. não tem retorno. Não tem retorno. Eu me lembro que, recentemente, eu proporcionei o reencontro dela com uma colega de faculdade, ciências econômicas, na face da UFMG, lá em Niterói. foi como se ela tivesse saído de Minas Gerais naquele momento, ao reencontrar. Então, eu, como ministra de Estado, de Política para as mulheres, hoje, eu não estou aqui na condição de ministra, eu estou na condição de mulher, de expressa política, de amiga da Inês, e compartilhei com ela vários momentos da sua vida. Vários. Este dramático, inclusive, da denúncia da Casa da Morte. Nós não teríamos nenhuma pista dos companheiros e companheiras que lá foram assassinados se a Inês não existisse. Eu fui testemunha de um assassinato do Luiz Eduardo da Rocha Meili. Na UBAN. Eu sei quanto isso é forte, quanto isso é pesado, quanto isso é duro, quanto isso é sofrido, mas quanto isso, quanto estes testemunhos nos dão força para seguir. E ela não foi de uma pessoa só, foram de vários. Então, homenagear a Inês hoje, dar a ela essa oportunidade de iniciar esse ciclo de verdade e gênero é um reconhecimento da existência da existência da existência de luta dela e da certeza que a Inês estava certa e que nós estávamos certos também. E que as mulheres precisam ser redescobertas na luta contra a ditadura. as mulheres precisam ser redescobertas na tortura. As mulheres precisam ser redescobertas para recuperar a memória. Não se recupera a memória nesse país se não recupera as mulheres que participaram dessa história e que escreveram essa história. Escreveram com sangue, escreveram com dor, escreveram com sofrimento, mas escreveram também com uma tenacidade enorme de transformar quantas vezes, não é, Amelinha? O sofrimento do cotidiano da prisão. Uma alegria que nem nós conseguimos imaginar como que conseguiríamos aquilo. E por que conseguimos isso? Porque nós tínhamos certeza do que nós estávamos fazendo. em vários momentos ali, a mentira era a verdade. Porque, ao mentir, você protegia companheiros, companheiras. e, neste final da minha fala, eu quero dizer que a Inês representa todas as Inês, todas as Marias, todas as Amelinhas, todas as, todas, todas e todas nós que tivemos e que passamos. e eu também não posso deixar de, em nome da Rosa Cardoso, reconhecer aqui o papel que todas as advogadas mulheres e advogados homens, principalmente as mulheres que sofriam também muita ameaça por estarem nos defendendo. então, termos estas pessoas do nosso lado é legitima e reconhece toda a nossa história. Então, a iniciativa da Comissão da Verdade Nacional e Estadual de hoje abrirem esse ciclo é o início do reconhecimento de uma dívida enorme com as mulheres que lutaram contra a ditadura. Muitas morreram de morte e morrido. Outras morreram assassinadas. Muitas deveriam os nomes estarem aqui, mas somos muitas. A idade chega, as doenças chegam. Agora, tem uma coisa que é importante reconhecer. que nós temos muita força, mas muitas das nossas doenças são decorrentes do que nós passamos na cadeia. Por outro lado, a nossa força vem de lá, a nossa disciplina, a nossa determinação e a nossa ética com a coisa pública. Isso, eu tenho certeza que cada vez tem que ser resgatada, reconhecida e relembrada para nós mesmos. Então, Amelinha, Adriano e Paulo Sérgio, Tenham em mim uma eterna companheira e uma eterna solidária ao lado de vocês e pronta para ajudar. Eu não tenho condições mais de continuar falando. Muito obrigada. 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 Obrigada.